Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. King of Fighters Mobile Review, personagens famosos em COD, Legends of Fire, Free to Play na Steam, qual o papel do LK na próxima expansão, Mitsubishi Motors deixa o patrocínio da Blizzard, Beta do Warcraft Reforged, os nerubianos do Warcraft Reforged, leilões da BlizzCon 2019 e a trilogia ninja aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes deste vídeo, eu só tenho um vídeo falando um pouco de como será a minha cobertura da BlizzCon 2019. Eu espero que você assista até para você me dar sua opinião de como você quer as informações. E além disso, por favor, curta e compartilhe em vídeo, envia este vídeo para alguém para me ajudar a ser alguém aqui no mundo do YouTube. Vamos logo às notícias do dia. O Start The Wall fez um review maravilhoso, maravilhoso, sobre King of Fighters Mobile. Ele surpreende pela qualidade oferta de conteúdo. Depois que eu li essa matéria, me deu muita vontade de experimentar o game. E vou dizer que eu baixei, o game não é pesado. Eles são 150 megas o primeiro download. O quero, quero também quer jogar, tá? Quero, quero estar aqui do lado pedindo. Quero jogar King of Fighters Mobile. São 150 megas o primeiro download. Depois tem mais dois downloads de 150 megas, mais ou menos. Dá menos de 1 giga o jogo. Mas o jogo realmente, o que eles falam aqui, ele está delicioso de jogar. Ele tem uma pegada beat'em up. Eles não fizeram King of Fighters somente daquele jeito que a gente conhece. Daquele jeito de luta 3 vs 3. Tem várias modalidades de jogo e, dentre elas, tem algo que o Cavaleiros do Zodíaco Awakening tem, que pegou todo mundo, que é a história do game. O game tem uma história linear, que você pode jogar, que você pode se divertir nela. E outros modos de jogo, que são 3x3, coisas pra fazer. Tá muito bonito e muito divertido. Dentre outras coisas que eles falam na matéria, é que você pode colecionar 120 jogadores, dentre jogadores do King of Fighters e re-skins de alguns lutadores do King of Fighters. Tem coisas colecionáveis dentro do jogo, tem roletas pra você ganhar prêmios. Uma dúvida que eles tiram aqui é que o jogo não é pay to win, ele é aquele pay to fast, que você acelera a sua jogabilidade, mas você não precisa pagar pra conseguir qualquer coisa dentro do jogo. O resumo que eles deixam, que eu vou ler, é, como todos os lutadores que passaram pela franquinha em diversas versões, The King of Fighters All-Stars é uma carta de amor aos fãs de longa data, e também pode ser aproveitado sem medo por novatos. A escolha do beat it up como gênero cai como uma luva na proposta, especialmente por conta dos controles disponíveis na tela do celular. Sem o uso abusivo das microtransações, o jogo é perfeito pra quem quer muita ação e nostalgia em alcance do bolso. Eu concordo plenamente no que eles disseram na matéria, até porque eu experimentei um pouco, tudo bem que foi uma hora jogada. Mas é interessante, e só pra salientar, que é uma coisa que também eles falam na matéria, que a primeira uma hora de jogo, uma hora e meia de jogo, você vai enfrentar vários tutoriais, isso é real, mas eles são imprescindíveis pra você aprender a jogar. Embora ele seja um pouco cansativo, eles tentam fazer com que você intenta a mecânica do jogo e possa se divertir. A Start Dual também fez uma matéria trazendo 15, 14, olha eu 15, 14 atores famosos que já participaram da série Call of Duty. Entre eles nós temos John Starhan, que é aquele cara que fez Velozes e Furiosos 7, Carga Explosiva, Os Mercenários. E ele tinha tudo pra ser o Hitman, mas ele nunca foi, ele é o Hitman genérico, eu brinco. E ele fez Call of Duty em 2004, ele foi o Sargento Walters, ele deu a voz ao Sargento. Tem também Gary Oldman, Kierf Sutherland, Kate David, Ice Cube, quem diria que Ice Cube estaria no COD. Eddie Harris, Stan, Sam Worthing, Idris Elba, Michael Keaton, Kevin Spacey, Jeff Goldblum, Keith Harrington, o famoso John Snow. Ele fez a voz do Almirante Salem, que foi um dos virandes do Call of Duty Infinite Warfare, Josh Duhamel. E agora o último é o Barry Sloane, que é o ator britânico que ele fez a série The Revenge, como Joy Bear Graves. E ele é, na série, ele é o Capitão Price, que tá fazendo agora o reboot do Call of Duty Modern Warfare. Vale a pena você ver mais por curiosidade do que realmente interessante é a matéria. O MMO Vício trouxe a matéria dizendo que o MMO Sandbox Legends of Aria vai ganhar uma opção gratuita na Steam. Segundo eles, está vindo uma nova opção do Legends of Aria, que é uma opção que vai ter jogabilidade dentro da Steam. E isso está para chegar agora em novembro de 2019. As contas gratuitas, elas vão poder reproduzir grande parte do conteúdo do jogo, com algumas exceções, que provavelmente você vai ter que ativar um VIP, alguma coisa do gênero. De qualquer maneira, vai valer a pena para você conhecer o game antes de você comprar qualquer coisa. A Game Rant fez uma matéria, qual é o papel do Leech King na próxima expansão. Eles fizeram essa matéria, mas eles não explicam nada qual é o papel do Leech King na próxima expansão. Essa matéria, na verdade, eles estão falando um pouco sobre os vazamentos que ocorreram, explicam quem é o Bolvar, e eles dizem sobre os olhos azuis do Bolvar, que a teoria está que ele foi corrompido, e que o Leech King é o rei, é o dono, é quem lidera a Shadowlands. Eles explicam um pouquinho do que é a Shadowlands, mas realmente essa matéria ficou a desejar. Ah, não tem muita informação, isso é para um público que não é de nicho, como nós, que gostamos de World of Warcraft, mas vale a pena você conhecer o site da Game Rant, que ela sempre traz notícias muito boas. O The Enemy traz a matéria, Blizzard perde patrocina após banir jogadores que apoiam protestos em Hong Kong. Segundo as informações do site, eles pegaram da Kotaku, que trouxe uma informação no dia 29, dizendo que a fabricante japonesa possui uma filial taiwanesa que financiava todos ou a maioria dos eventos de esporte da Blizzard, e com o posicionamento da Blizzard em punir o jogador de Hong Kong, eles tiraram qualquer patrocínio. Isso não foi declarado nem da parte da Mitsubishi Motors, nem da parte da Blizzard. Isso foi reconhecido após jogadores perceberem que agora nas transmissões não tem mais o símbolo da Mitsubishi. Anteriormente, esse símbolo da marca Mitsubishi, ela acompanhava os casters. Quem notou isso foram alguns usuários do Reddit, falando exatamente isso, que o logo da Mitsubishi Motors parou de aparecer ao lado dos casters da Blizzard. Saiu no site oficial da Blizzard, o beta multijogador de Warcraft 3 Reforged começa essa semana. Então aqui eles explicam como vai ser o beta. O beta, você só vai poder escolher orcs e humanos, partidas de 1x1 e 2x2. As raças dos mortos-vivos e elfos noturnos serão adicionadas posteriormente. A ideia é que todos que compraram a edição do Warcraft Reforged ganhem o acesso ao beta, mas em primeiro lugar vieram as pessoas que compraram Spoilers of Wars e alguns influenciadores. Nessa matéria, eles dão adendo ao que vem no conteúdo Spoilers of Wars, que vem algumas skins do Trow, da Jaina e do Arthas e também dos cenários, além da montaria carroça carniceira dentro do World of Warcraft. Vêm alguns itens e alguns presentes para o Overwatch. Para Diablo, vem o mascote Malganis, que tá bonito demais. Visuais de console para StarCraft 2 e visuais de console para StarCraft Remastered e Spoilers of Wars. Eles pedem para você acessar o site oficial do Warcraft Reforged para mais informações. Além disso, se você não viu, estou deixando na descrição deste vídeo, um vídeo que eu fiz sobre o Warcraft Reforged, que eu ganhei o beta e pude testar ontem, dia 29, e tem um vídeo já mostrando algumas coisas para vocês. O Allhead fez aquela matéria mostrando, dessa vez, os Nerubians dentro do Warcraft 3 Reforged. Não tem nenhuma informação adicional, como sempre. Eles mostram os Nerubians, Nerubian Queen, Nerubian Seer, Nerubian Spire Lord, Nerubian Warrior e Nerubian Web Spine. Estão muito bonitas as unidades, como sempre. Parece que a Blizzard teve um carinho especial. Você vê o detalhe na textura dos personagens. E vale a pena se você gosta de Warcraft Reforged. No site oficial da BlizzCon, saiu BlizzCon 2019. O leilão de caridade começa dia 31 de outubro, vulgo amanhã. Dentre as informações, eles contam para onde vai ser dada esse leilão, para onde vai o dinheiro deste leilão, que vai para o Chalk Children's, que a Blizzard está apoiando esse ano. E tem diversos itens de colecionador, como a estátua do Artas, um dos servidores de 15 anos, vários concept arts, livro de Hearthstone e mais um monte de coisa. Além disso, você pode clicar no link para ir direto para o site do leilão para participar, caso você tenha interesse. Por último, não menos importante, o Leonardo Palmieri, do Crossover World Nerd, fez a matéria Trilogia Ninja dos Anos 80. Quem não viveu nessa época e não assistiu os filmes de ninja daquela época? Ele está explicando aqui, ninja ou shinobi, qual é o termo correto? E ele explica que ninja é usado mais no ocidente e shinobi é o termo correto, ou palavreado correto, para se referir a esses guerreiros japoneses. Por que a trilogia fez tanto sucesso? Quais são os filmes que constituem a trilogia? Ele coloca trailers aqui e, para você que curte esse tipo de conteúdo, realmente é uma nostalgia rever isso. Eu já conversei várias vezes com ele sobre uma trilogia, nem sei se é uma trilogia ou se já é uma franquia mesmo, da American Ninja. Eu assistia muito a American Ninja, que não era moleque. Na sessão da tarde, amava, ficava pulando na cama, fazendo estrelinha de papel, jogando para todo lado, causando a maior confusão. E aí, eu quero saber o que você achou. Você curtiu ou não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, para assim eu receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de segunda a sábado, a partir das 9 horas da noite, na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando dá, eu faço sorteio. E quem ganha, escolhe o prêmio, pode ser 30 reais de saldo do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal, 30 dias de Exit Lag. Exit Lag é o melhor pingbuster do mercado. O link está na descrição deste vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você terá 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar o patrocinador oficial do COJA, a partir de 3 reais. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!